A briga entre Chorão e Marcelo Camelo que ficou durante 12 anos na Justiça. Em 2004, as bandas Los Hermanos e Charlie Brown Jr. embarcaram no mesmo voo em Fortaleza. Ao desembarcarem, Chorão foi tirar satisfação com Marcelo Camelo, pois o vocalista do Los Hermanos havia dado entrevista na TV, criticando a banda Santista por realizar um comercial de refrigerante. Chorão, então, deu uma cabeçada e um soco em Camelo. Os outros integrantes também trocaram insultos e pontapés e a rusga foi parar na Justiça. Marcelo moveu dois processos, um na Justiça do Rio de Janeiro, por danos morais, e outro na Justiça Paulista, pedindo compensação pelo cancelamento de Choros.